Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês sejam bem, se cuidando. Estamos aqui novamente para conhecer mais um ponto de Curitiba. A senhora de ponto vocês já conheceram diversos. Nós juntos já conhecemos e viajamos virtualmente lá pela história do cinema, o Cine Passeio, vocês se lembram? Pelo Memorial do Rio Iguaçu. E antes da gente conhecer qual o ponto de Curitiba que nós vamos conhecer um pouquinho da história, que tal a gente retomar aqueles cuidados diários? Vou dar um tempinho para vocês lavarem as mãos. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Começamos a marcar. Comece lavando suas mãos. Começamos ao longo do Rio Iguaçu. Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto, vamos começar a nossa aula? Bom, esse lugar que a gente vai conhecer hoje, ele é um ponto turístico aqui da nossa cidade de Curitiba. E ele já foi conhecido como Largo Lobo de Moura, Largo Duque de Caxias e Largo Tereza Cristina. Você sabe qual é? Olha só, eu estou falando da Praça Santos Andrade. Você já teve a oportunidade de conhecer mais essa Praça de Curitiba? Bom, a Praça Santos Andrade, nessa imagem, a gente consegue ver ela era de cima. Então, nós temos toda aquela área verde da praça e ela fica entre dois prédicos históricos e culturais aqui de Curitiba. Você sabe qual é? Bom, de um lado, a gente tem o Teatro Guaíra. E na outra ponta, nós temos a Universidade Federal do Paraná, que foi a primeira a ser construída no Brasil. Olha só que legal. Professora, mas o que a gente pode encontrar nessa praça especificamente? Bom, na Praça Santos Andrade, a gente consegue encontrar um chafariz. Esse chafariz, ele tem o formato de um cálice e fica bem no centro da praça. Além disso, a gente encontra bancos para poder sentar, ver o movimento da rua, ler um livro. Lá, a gente também encontra algumas árvores que elas são imunes ao corte. Nessas árvores, em frente a ela, vai ter uma porquinha dizendo que ela é imune ao corte, ou seja, não pode se cortar aquela árvore. Além disso, você acredita que na Praça Santos Andrade existe uma árvore centenária? Isso mesmo. Em 2022, ela vai completar 100 anos, porque ela foi plantada em 1922, em comemoração ao centenário da Independência do Brasil. Olha só que legal. Continuando, o que mais a gente pode encontrar nessa praça? Essa praça, pessoal, ela é conhecida por ter diversos monumentos, bustos, que é essa parte aqui pra cima, de pessoas que foram importantes em Curitiba, no Paraná e até mesmo no Brasil. Ao todo, na Praça Santos Andrade, a gente encontra 11 monumentos. E eu trouxe aqui pra vocês conhecerem um pouquinho sobre eles. Olha só a imagem. O primeiro, a gente tem o Vitor Ferreira da Moral. Ele foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Paraná. Depois, a gente pode encontrar lá também o busto do João Ribeiro Macedo. Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná. Temos também a da professora Júlia Vanderlei. A professora, ela lutou muito, pessoal, pelos direitos das mulheres poderem se matricular no ensino médio. Olha só que legal. Não é à toa que ali no monumento dela, ela tá com um livro na mão, não é mesmo? Continuando aqui, a gente tem também o monumento do Plínio Tourinho, que foi um engenheiro, um astrônomo e professor da Universidade Federal. Depois, nós temos o Rui Barbosa, que foi um político, um advogado. E ele tinha um dom de oratória, ou seja, ele conseguia falar em público muito bem. Inclusive, o monumento faz referência a esse dom da oratória dele. Continuando, nós temos também o monumento do Santos Andrade, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre quem foi ele. Depois, nós temos também o monumento do Santos Dumont. Vocês conhecem o Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação? Temos também ali esse monumento do Ildefonso Xavier Ferreira. Ele era um padre, foi o primeiro monumento a ser instalado na praça. Continuando, nós temos também o do Nilo Cairo. Depois, nós temos o monumento do Lisímaco Ferreira da Costa. E temos também da atriz paranaense Lala Schneider. A maioria desses monumentos, eles são voltados para a Universidade Federal do Paraná. E da atriz Lala Schneider, esse monumento está voltado para o Teatro Guaíra. Olha só. Mas professora, além de tudo isso, existe algo a mais que eu posso conhecer na praça? Existe sim. As feirinhas. Você já teve a oportunidade de conhecer uma feirinha? A feirinha da Praça Santos Andrade, ela é uma feirinha temática que acontece em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, nós temos a feirinha do Natal, a feirinha da Páscoa. Nós temos também feirinhas relacionadas às estações do ano, como essa na imagem, que é uma feirinha da primavera. E a feirinha é como se ela fosse dividida entre duas praças. Nós temos um pouco dessa feirinha localizada na Praça Santos Andrade, onde fica a maior parte do artesanato. E nós temos uma outra parte dessa feirinha localizada lá na Praça Osório, onde fica voltada a questão da alimentação, da culinária. Vocês já conheceram? Tiveram a oportunidade de ir lá? Mas bem, além de tudo isso, você sabia que a Praça Santos Andrade, ela é conhecida como o palco de manifestações culturais? É isso mesmo. Eu trouxe um exemplo aqui de duas manifestações culturais que aconteceram na praça. Observem lá. Então, nessas imagens a gente pode ver. O primeiro, nós temos ali diversos balões em formato de coleção vermelho, espalhados pela praça em frente à Universidade Federal do Paraná. Lá, faz parte de uma campanha realizada por uma imessora de televisão aqui da nossa cidade, com o título Espalhe o Amor. Então, as pessoas iam até a praça, tiravam fotos, gravavam vídeos, espalhando o amor, fazendo declarações para as pessoas que elas gostam. Do outro lado, nós temos um outro tipo de manifestação cultural que aconteceu no final do ano. Inclusive, algumas escolas aqui da nossa cidade tiveram a oportunidade de levar seus alunos até lá, que é a Roda Gigante Iluminada. Ela ficou também em frente à Universidade Federal do Paraná. Ela era gratuita, então as pessoas podiam ir até a praça e ter a oportunidade de dar uma volta nessa Roda Gigante. E ela fazia parte das comemorações natalinas. Olha só que bacana! Para a gente conhecer um pouquinho mais essa praça, identificar esses pontos que a gente viu nas imagens, a professora vai passar para vocês um vídeo. Vamos assistir? A Praça Santos Andrade está localizada na Rua Mintas de Barros, esquina com a Rua Conselheiro Laurindo, no centro de Curitiba. Com uma área de 12.750 m², foi local de passagem para o passeio público e a Praça do Mercado, atual Generoso Marques. Além de receber, eventualmente, companhias circenses, serviu como depósito de lixo e marcava o final da cidade. A praça já teve vários nomes, mas somente em 1901 começou a se chamar José Pereira dos Santos Andrade, homenagem ao ex-presidente do Estado do Paraná. Ponto turístico da cidade, a Praça Santos Andrade é palco de manifestações e eventos culturais. Em seu entorno, encontram-se dois dos principais pontos históricos e culturais de Curitiba. O prédio histórico da Universidade Federal do Paraná e o Centro Cultural Teatro Guaíra. No dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações do Centenário da Independência do Brasil, foi plantada pelo presidente do Estado, Caetano Munhoz da Rocha, a Araucária do Centenário, símbolo de nosso Estado. Destacado no meio da praça, entre as árvores centenárias, há um belo chafariz em formato de cálice. 11 bustos de personalidades estão com as faces voltadas para o prédio da Universidade Federal do Paraná e para o Teatro Guaíra. Entre eles, encontramos o do professor doutor Nilo Cairo, um dos fundadores da instituição. As estátuas e bustos espalhados pela Praça Santos Andrade são uma viagem no tempo e fornecem informações valiosas sobre a cidade. A paisagem da Praça Santos Andrade foi tombada pelo patrimônio estadual em 1974, juntamente com a Rua 15 de Novembro e a Praça Osório. Olha só que legal! Você já conhecia tudo isso sobre a praça? Bacana, não é mesmo? Mas você já parou para pensar? Praça Santos Andrade. Quem foi Santos Andrade? Muitas vezes a gente vai em determinados locais e nem sabe a origem do nome, não é mesmo? Olha só a imagem aqui, ó. José Pereira dos Santos Andrade. É! Ele foi um político, um advogado que nasceu em Paranaguá. E com o apoio do pai dele, ele acabou entrando para a política, passou por alguns cargos políticos, até que ele virou presidente do Paraná. E ficou nesse cargo durante cinco anos. Olha só que legal! Mas, continuando, eu te pergunto. Sabe a Praça Santos Andrade que a gente viu no vídeo agora há pouco? Você acha que ela sempre foi daquele jeitinho? É, claro que não! Ela sofreu diversas transformações com o passar do tempo. Sabe como que tudo mais ou menos começou? Foi quando eles começaram a construir a Universidade Federal do Paraná. Então, naquela época, eles escolheram aquele espaço para construir a universidade, que era um terreno que foi doado pela prefeitura, né? E aí, a praça, ela acabou se tornando um depósito de lixo. Houve diversas reclamações, porque era um espaço da cidade perdido, que as pessoas jogavam lixo, era lixo de construções, era um lixo de alguns moradores que estavam lá. Essas reclamações foram ouvidas e, anos mais tarde, a praça passa, então, por uma nova reforma. A partir daí, sabe o que eles fizeram? Eles delimitaram o espaço da praça. Então, eles colocaram meio fio, delimitando o tamanho que teria essa praça. Colocaram também algumas árvores lá, pra que a praça ficasse mais bonita. Mas, mesmo assim, ela não ficou do jeito que a gente conhece hoje. Anos mais tarde, essa praça foi escolhida pra ser palco da comemoração do centenário, 100 anos, de independência do Brasil. E aí, sim, ela sofre uma nova remodelação. E aí, o pessoal faz a instalação dos bancos que tem na praça, das lâmpadas ou binárias que nós temos lá. Foi quando foi plantada aquela árvore do centenário, que eu comentei com vocês e vocês viram no vídeo. Olha só que legal. E aí, ela sofre uma última modificação, anos mais tarde, quando foi decidido fechar aquela praça pro trânsito de veículos, ficando disponível apenas pra pedestres. E toda a parte do chão foi pavimentada com piti-pavi, aquele pavimento típico aqui da nossa cidade de Curitiba. E o entorno dessa praça, ele também foi se modificando. À medida que a cidade ia crescendo, as coisas evoluindo, vários outros prédios surgiram ao redor. Nós tivemos a construção do prédio histórico dos Correios, do edifício Morumbi, do Teatro Guaira, que lá no início não existia. E aí, ela ficou conhecida como nós vimos no vídeo hoje. Olha só que legal. É mais um espaço, mais um ponto turístico aqui da nossa cidade, que eu deixo como sugestão pra você conhecer. Mas agora, que tal a gente fazer uma atividade relacionada a essa praça? Bom, agora a gente vai aos materiais que a gente vai utilizar na proposta da atividade de hoje. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chafariz com massinha de modelar. Olha só que legal. Vocês devem ter observado que em algumas praças aqui da nossa cidade, a gente tem um chafariz, não é mesmo? Então, que tal a gente ter o nosso próprio chafariz em casa? Os materiais que a gente vai utilizar hoje é massinha de modelar, pode ser na cor que você tiver aí em casa. A gente vai precisar de folha sulfite, palitinho, aqueles palitinhos tipo palito de churrasco, e cola. Eu vou dar um tempinho pra vocês buscarem esse material. Eu vou dar um tempinho pra vocês. 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 Eu já peguei todo o material que a gente vai precisar na aula de hoje pra gente fazer o nosso chafariz. Olha ele aqui, como é que ele fica no final. Tenho certeza que eu tenho um monte de artista aí em casa. Bacana, né? Então vamos lá. Então, eu vou pegar a minha folha sulfite, que ela vai servir como base do meu chafariz, certo? Vou pegar a massinha da cor que eu quiser. E aí, eu vou começar pegando um pedacinho dessa massinha. E eu peguei na minha casa, pessoal, a tampa de um pote redonda, não muito grande, que vai ser a base do meu chafariz. Então, eu pego um pedacinho dessa massinha, eu vou usar até aqui o meu potinho e eu vou abrir essa massinha pra ela ficar do tamanho da tampa do meu potinho. Então, eu vou abrindo aqui essa minha massinha. Vamos lá, pode abrir com a mão também, se você quiser, pra ela ficar redondinha. Precisa mais de massinha, você vai colocando pra ficar do tamanho, certo? Qual que é o tamanho certo, professora? O tamanho que você tem ali do cortador. Vamos ver aqui, ó. Ainda tá pequenininho, então eu vou ter que aumentar mais essa minha massinha. E aí, eu pego o meu cortador, corto o redondo aqui. E quando eu tiver essa minha parte redonda, eu vou, ó, colar ela na minha folha sulfite. Então, vai ser a base do meu chafariz. Depois que eu fiz essa base, eu vou ter que fazer os tijolinhos que vão em volta do meu chafariz. Como é que eu vou fazer esse tijolinho? Eu vou pegar a massinha e vou fazer, ó, ela compridinha, como se fosse uma cobrinha, certo? Vou fazendo ela, vou abrir aqui minha massinha, não muito fina, né? Vou deixar ela média e abro ela aqui. Depois que eu abrir e tenho minha cobrinha, eu vou cortar ela em pedacinhos. Então, você pode cortar com palitinho, pode cortar com a sua mão mesmo. Eu vou cortar ela do tamanho que eu quero que sejam os meus tijolinhos. Então, olha só. E aí, eu vou modelar pra que ela fique em tijolinho. Então, eu vou deixar ela aqui, ó, vou achatar as lateraisinhas pra ela ficar retangular, tipo um tijolinho mesmo. Olha só. E eu vou ter que fazer vários tijolinhos, porque vai todo ao redor da minha base. Então, eu vou fazendo aqui vários tijolinhos que eu vou estar utilizando. E aí, eu vou dar uma dica pra vocês. Se você quer deixar esses chafariz na sua casa, enfeitando ele, pra que ele não desmonte, você pode utilizar a cola e colar esses pedacinhos. Então, quando você for colar o primeiro tijolinho, você coloca um tiquinho de cola aqui. E aí, você cola ele lá na base. E ele não vai se soltar. Agora, se de repente você vai fazer a sua chafariz e depois você vai tentar fazer ele de novo, aí você não utiliza a cola. Se você não utilizar a cola, na hora que você levantar a sua chafariz, ele vai acabar se desmontando. E quando a gente cola esses pedacinhos aqui, essa colinha vai secar e ele vai ficar durinho, igual esse que eu tenho. Então, depois que eu colar os meus tijolinhos todos ao redor, ele vai ficar desse jeito aqui. Olha só. Conseguem observar? Então, eu fiz duas camadas de tijolinho. Colei os tijolinhos na base e depois colei mais um pouquinho de tijolinho em cima. Ele ficou dois andares. Depois, eu tenho que fechar essa base do meu chafariz. Então, novamente, o que a professora fez? A professora fez uma bolinha de massinha. E aí, eu vou abrindo essa massinha para que ela fique do tamanho que eu quero. E eu tenho que cortar essa massinha, porque aqui no meio tem que ficar aberto, não pode ficar fechado. Então, depois que eu fiz aqui a minha massinha redondinha aqui, que é a base, eu vou cortar o meio com o meu palitinho, com o que eu tiver em casa. Então, eu corto aqui no meio. Tiro o meio e ele vai ficar assim. Quando ele ficar assim, eu vou simplesmente colar ele em cima dos meus tijolinhos. E fica do jeitinho que a professora já trouxe aqui. E aí, eu vou fazer a marcação. Pode ser com o meu palitinho mesmo. Eu vou marcando, ó. Dá um espaço de um dedinho, faz uma marquinha. De outro dedinho, faz outra marquinha. E aí, ele fica desse jeito marcadinho. Certo? Então, essa é a minha base. Agora, eu vou fazer o meio dele. Para eu fazer o meio do meu chafariz, eu vou fazer duas bolinhas. Uma bolinha menor e a outra bolinha maior. Então, faço duas bolinhas. Certo? Uma maior, outra menor. Lá com aquela tampinha que eu peguei, eu vou dar uma achatada nessas duas bolinhas. Eu vou ficar com duas bolinhas achatadas. E eu vou colar uma em cima da outra. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. E vou colar em cima. Olha só como é que ficou as duas bolinhas. E aí, eu vou colocar essas duas bolinhas aqui no meio do meu chafariz. Peguei-me de cola e vou colar ela aqui. E agora, eu vou começar a fazer a parte de dentro. Como que eu vou fazer a parte de dentro? Mais um pedacinho de massinha. E agora, eu vou fazer essa massinha em formato de uma coxinha. Vocês sabem? Pode até cair um pouquinho. Como que é o formato de uma coxinha, professora? O formato de uma coxinha é redondinho embaixo e gordinho em cima. Deixa aqui do lado. Olha só. A bundinha aqui em cima e redondinho embaixo. Depois que eu fizer em formato de uma coxinha, eu dou uma amassadinha e ele fica assim. E aí, com o meu marcador, eu vou fazer umas listrinhas do lado. Olha só. Olha só que legal. E o que eu vou fazer? Colar ele aqui. Mais um pinguinho de cola e colar ele aqui. Como esse meu chafariz, ele vai crescer, eu preciso ter uma base para sustentar ele. Então, eu peguei um pedacinho de palito de churrasco e vou colocar bem no meio dessas bolinhas que eu fiz aqui. Agora, tudo que eu for fazendo, eu vou colocar em cima do meu palitinho até chegar na base. Que é o que é o próximo passo. Vou fazer mais uma bolinha pequenininha e vou achatar essa bolinha. Mais uma bolinha achatada. Vou colocar ela e fazer ela descer. Olha lá. Lá na base do meu chafariz. Agora, eu preciso fazer mais uma coxinha. Então, vamos lá. Faz a sua massinha em formato de uma coxinha. Maior embaixo, menor em cima. E aí, a gente vai colocar de novo até chegar na base ali. Então, vamos lá. Coloco aqui, bem no meio. E deixa eu chegar lá na minha base. Olha só. Continuando. Mais uma bolinha. E agora, eu vou fazer aquela parte de cima do chafariz onde sai a água. Então, eu vou pegar e vou fazer de novo uma coxinha. Agora, um pouquinho maior. Então, em formato de coxinha, eu vou modelando a minha massinha. Então, olha só. Modelo aqui. E achato a bundinha da minha coxinha. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o meu marcador e fazer as marcações aqui. Então, eu vou fazer uma linha aqui. Uma linha aqui. Outra linha aqui. Outra linha. Você está vendo que ele parece uma florzinha? Aí, eu arrumo aqui com a minha mão, essa florzinha. E vou colocar ela aqui, de novo, no meu chafariz. Olha só. Vou lá, encaixo no meio e coloco ela aqui. E aí, você tem duas possibilidades. Ou você pode fazer esse processo de novo para ela ficar bem alta. Ou, se você quer parar o seu chafariz aqui, você corta a pontinha que sobrou do seu palito de churrasco. E para finalizar, você vai finalizar com uma bolinha. Então, faz uma bolinha pequenininha para finalizar aqui o seu chafariz. Deixa eu ver. A professora vai pegar uma tesoura para cortar essa pontinha que sobrou aqui, tá? Então, eu vou tirar esse excesso do palitinho que sobrou aqui. Com muito cuidado. E para tampar o restinho que ficou, aquela minha bolinha, que eu vou dar uma achatadinha, eu vou colocar em cima. Olha só que legal. E aí, a gente tem um chafariz. Um chafariz para decorar a nossa casa, um chafariz para a gente lembrar da aula da Praça Santos Andrade. E aí, que tal? Quando você fizer, tira foto, manda para a gente, para a gente ver como é que ficou. Bacana, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa com calma, com paciência. Ah, professora, não ficou legal, não deu certo. Pega a massinha, modela novamente, até ela ficar do jeitinho que você quiser. Olha só que legal. Eu vou falar para vocês, eu não acertei de primeira, não. Eu tive que fazer duas vezes para conseguir fazer que o meu chafariz é desse certo. Então, se você quiser aumentar, é só você repetir o processo ou você deixa pequenininho aqui desse jeito. Bacana, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu estou super feliz em estar aqui com vocês e espero que a gente se veja numa próxima. Tá certo? Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus